E a gente começa esta edição falando do problema da oncologia do Hospital de Cirurgia. A máquina de radioterapia continua quebrada. Não bastasse isso, pacientes denunciam que não conseguem marcar as consultas para acompanhar o tratamento. Tem paciente que não vê o médico há mais de um ano. As lágrimas são de tristeza e preocupação diante do drama vivido por cerca de 40 pacientes que fazem o tratamento contra o câncer no Hospital de Cirurgia. Edneide encerrou as sessões de radioterapia e de quimioterapia e precisa de acompanhamento médico a cada três meses. Mas ela denuncia que a última consulta que conseguiu foi em julho do ano passado. Marcaram minha consulta para o dia 23 de janeiro desse ano e eu não fui atendida. Quer dizer, eu fui atendida 12 de setembro de 2017. Andréia também passa pelo mesmo problema. A última consulta foi em maio deste ano. A próxima seria nesta terça-feira, mas já foi informada sobre o cancelamento. Que os médicos se afastaram. Que eu ligasse na próxima semana e ficasse ligando sempre para saber quando vão voltar. A falta de respeito com as pessoas brincando com vidas humanas. A representante do grupo Mulheres de Peito explica que a ausência dessas consultas significa o avanço da doença. Uma vez que ela começa a quimioterapia, a radioterapia e esse tratamento, esses procedimentos são interrompidos, a doença, ela acelera. Para aumentar o drama das pacientes, o serviço de radioterapia permanece suspenso, porque o aparelho está quebrado há mais de 20 dias. Nem o cirurgia dá resposta a esses pacientes e nem tampouco o secretário do Estado, que ele tem que se pronunciar. Quando é que vai estar pronta a radioterapia? Quando é que vai recomeçar as quimioterapias? Que desde dezembro não tem medicações nem oral e nem venoso para esses pacientes. O que dizer a esses pacientes que tem seus filhos a criar? Coloque-se no nosso lugar. Será que não vai ter um fim essa situação do Hospital de Cirurgia? Olha, neste momento, de acordo com a assessoria de comunicação do Hospital de Cirurgia, está ocorrendo uma reunião para tratar desses problemas. Vamos então aguardar as respostas. Coloque-se no nosso lugar.